Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Cara, hoje estamos aí pra fazer um vídeo um pouco diferente. Quem acompanha no Instagram, né, já sabe o que aconteceu ontem, né. Tio John fez uma caçada, na verdade nem fiz, né. Saiu pra comprar um negócio pra comer, né. E, cara, bati de frente com um vendedor, um carroceiro, cara. Olha o que ele tava carregando, cara, na carroça. É isso mesmo que vocês tão vendo. Uma Sony Vega, cara. Também chamada pelo pessoal como Sony Vega, né. Mas o nome certo é Sony Vega. É considerada a melhor TV de tubo, né. Para ver consoles retros, né. Como o Tio John tem vários consoles retros, né. Então, quer dizer, pra mim, era o ideal, né. Tinha uma outra, uma Sony Trinitron de 29. Não tinha tela plana, era tela meio boleada. Mas é muito boa também. Ela é considerada a segunda melhor TV para retro games. Mas, essa é o supra-sumo, né, cara. E, será que ela vale a pena? Será que não vale? Será que é história? Será que ela não é tão boa assim, né. Vamos dar uma conferida rápida aqui, cara. Vamos ver como é que é, né. Vamos ver se ela realmente vale a pena. Se é tudo isso que a gente ouve falar dessa TV, né, cara. Quantas vezes isso pode acontecer na vida de um gamer, né. Você sai pra comprar um cachorro quente e bate de frente com uma Sony Vega passeando na rua ali na carroça, né. De um carroceiro, sabe, sei lá, onde é que ela ia parar, numa feirinha dessa da vida. Ou sei lá, desmontada, né. É lá, cara. Olha aqui, cara. Ela tá sensacional. Isso aqui é a fonte do Sega CD 32X e do Mega Drive, né. Que eu boto sempre junto, né. Como ela é pesada e é difícil de arrumar lugar pra ela, né, cara. Geralmente eu boto aqui. Olha só, ela tem esse subwoofer aqui, vocês tão vendo, ó. Tipo um módulo que encaixa atrás pra criar um som ainda mais grave, né. Mais potente. Isso aí eu tô vendo que o tio já fez essa bagunça dele aqui, né. Cheio de rubi, cheio de fim pra tudo que é lado, cara. Cheio até nervoso. Não reparem isso, por favor. Não reparem essa bagunça. É assim mesmo. São muitos consoles. O espaço é curto, tá bom? Mas vamos dar uma olhada nela. Vamos lá ver com o tio? Vamos lá então. Como estamos falando do Sega CD e do 32X, vamos dar uma olhada aqui como fica o jogo do 32X nessa TV. Vocês tão vendo aí, ó. Nós estamos vendo aí o Afterburner 2, do 32X. Dá uma olhada como fica a imagem, galera. Olha que espetacular, hein. Só pra vocês verem ali, ó. Ele funcionando. Olha que lindo, cara, a imagem. O meu Mega Drive, nessa TV, ó. Como ela não tem entrada SCART, ele fica por vídeo composto, né. Então vocês tão vendo aí, ó. Só pra vocês verem. Até mesmo a imagem, por vídeo composto, fica bonita nessa televisão. É impressionante, cara. Eu nunca vi algo assim. Vamos testar um pouco o Sega CD agora também, ó. E aí, ó. Estamos testando o Final Fight do Sega CD. Vamos ver, ó. Como fica a imagem. Aqui o vídeo é pra mostrar como fica a imagem, cara. Olha só. O que vocês acham, cara? Cara, em comparação com a minha outra, o Trinitron 29, né. Cara, a imagem tá muito mais nítida nessa TV. É impressionante mesmo. A imagem realmente fica mais bonita, mesmo por vídeo composto. Mas, onde eu vi, né, que ela se destaca mais, né, é pelos outros cabos. Pelo vídeo componente e também pelo S-Video, né. Ela tem entradas S-Video e vídeo componente também. E aí que o negócio fica espetacular mesmo, cara. Sensacional mesmo. Vamos ver mais outra aqui, ó. Olha essa imagem do 3DO agora, galera. Em S-Video. Bonito demais, cara. O 3DO tá ligado em S-Video. Tá bonito demais, cara. Tá bonita demais a imagem. Olha só que lindo, gente. A imagem bonita demais, cara. Vamos ver outra aqui. Ó, já estamos vendo aí agora também o Nintendo 64 via S-Video. Dá uma olhada na imagem, gente. Olha que linda. A imagem do Nintendo 64 nela. Usando S-Video, né, claro. Olha como as cores são definidas, né. Não sei se o vídeo vai conseguir fazer jus ao que eu estou vendo aqui, né. Tô gravando em 60 FPS. A câmera com iluminação aqui. Não sei se vou conseguir repassar pra vocês o que eu estou vendo aqui, cara. Mas é uma coisa realmente incrível, cara. Muito boa mesmo essa imagem. Vamos ver um pouquinho do Super Nintendo. Gente, olha só isso aí, cara. Esse é o Donkey Kong Country. Ligado em S-Video. Aqui na Sony Vega. Que espetáculo de imagem, cara. Espetáculo de imagem numa TV de tubo. Ah, acho que esse tinha que rolar, né, no chão ali. Tem que dar uma roladinha no alto. Cara, mas olha só. Que espetáculo demais. Vocês já viram isso? Tomara que vocês estejam conseguindo ver o que eu estou vendo aqui, cara. Que é impressionante. Realmente é algo lindo de se ver, cara. Muito lindo, cara. Realmente é tudo o que disseram nessa televisão, cara. Vamos ver mais algum outro aqui? Vamos lá. Olha só, galera. Olha só, galera. Esse aí é o Mega Drive novo da Tectoy, né? Que vem com esse controle de três botões. Olha a imagem do Sonic 2. Lembrando que esse novo Mega, ele tem a saída de vídeo composto, né? Uma saída de vídeo composto. Só isso. E a imagem é linda, cara. Uma coisa que eu percebi nesse novo Mega é que ele tem uma saída de imagem muito boa aqui na Sony Wega. Você vê uma imagem muito, mas muito boa mesmo, cara. Até melhor do que no Mega Drive real. Impressionante, cara. Quer dizer, assim, comparando composto por composto, essa imagem do novo Mega, numa TV como essa daqui, fica realmente espetacular, cara. Ficou até melhor do que no console real, né? Dos Mega Drives que eu tenho. Mega Drive 1 japonês e o Mega Drive 3, né? Filtrado ali pelo 32X. A imagem desse jogo aqui, em especial, ficou espetacular, cara. Aqui no Mega Drive novo da Tectoy. Esse de 2017. Ficou muito linda a imagem, cara. Aqui nessa Sony Wega, cara. Coisa que eu não tinha... Não estava assim na outra televisão, né? Não era tão bonito assim. Ficou muito bonita mesmo, cara, aqui. Esse novo Mega aqui, nessa televisão, cara. Eu achei espetacular, lindíssima as cores. Estou muito bem definidas, né? E como eu falei, cabo de vídeo composto, gente. Isso aqui é composto. Está lindo demais, cara. Está ultra definido. Vamos testar mais um aqui agora. Esse é o Master System 1, cara. Estão vendo aí o Master System 1. Ele também é a saída de vídeo composto. Ficou muito bem definida a imagem. Ficou muito bacana também. Mas eu acho que aquele Mega da Tectoy ficou incrível, cara. A saída de vídeo dele. Ficou muito boa mesmo em vídeo composto. Ficou impressionante. O som dessa televisão também é coisa de outro mundo, cara. Ainda mais com esse módulo de subwoofer, cara. Ele dá uma potência ao som que é tipo aqueles batidão de arcade mesmo, né, cara. Muito bacana, cara. Vamos ver mais outro aqui. Agora vamos testar aqui o Dynavision, cara. Olha. O Super Pad Radical. Tartaruga 2. Olha só isso. O de Michelangelo. Bateriazinha. Olha só. Imagem em vídeo... Olha só, galera. Imagem em vídeo composto. E tá super definido. Muito boa, cara. Vamos ver o outro. Mega Man 3. Rapidinho. Top Man. Espetacular, cara. Impressionado com essa TV. Ó. Dá até vontade de jogar tudo de novo, cara. Você já jogou aqui, já tá cansado de jogar. Só pra ver como é que fica a imagem. Impressionante, cara. Ah. Muito bonita a imagem, cara. Impressionante, né? O que vocês acharam? Vamos ver o outro. E uma coisa que eu tinha que testar são jogos de pistola, né? Olha só. Não podia deixar de testar, né? Ó. Que sensacional. Funcionando tudo direitinho, cara. Ah. Ah. Patinho vai escapar, não. Tem? Oh. Eu sou muito bom nisso. Ah. Vamos lá. Vamos testar o outro. E aí, chegou a hora de a gente testar, ó. O Playstation 1. Ligado em S-Video, cara. Sai. Olha a imagem do Play 1, cara. Ligado em S-Video nessa televisão. Dêem a sua nota aí. Diga o que vocês acham. Fala aí nos comentários. Olha que espetáculo. Cá. Ho, 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 ho. Toma. Ah, cachorro. Gosto demais desse jogo aqui, cara. Um dos meus favoritos do Play 1. Muito bom esse jogo. Olha que imagem do Soul Edge no Playstation. Vamos ver o outro. Olha isso aí, galera. Tekken 3 do Play 1 em S-Video. Nessa Sony Webber. Tá pra ninguém, irmão. Quarangue. Espetáculo demais, né? Ah, o Otário. Cara, linda demais essa imagem, cara. Vê mais um. Olha aí, galera. Marvel vs. Capcom no Play 1. Olha que imagem. Espetáculo, hein? Que lindo, hein? Muito bom, cara. Tô impressionado, cara. Tô impressionado, cara. Sinceramente, eu tô impressionado com a imagem, cara. Sinceramente. Tô achando linda demais, né? Vamos lá. Vamos testar agora o último. Vocês não acharam que ia deixar o Saturno de fora, né? Nessa festa, né? Ah, o meu favorito. Olha a imagem do Saturno, cara. Que imagem é essa, cara? Todos os videogames de S-Video ficaram espetaculares, mas o Saturno ficou coisa de outro mundo, cara. Dá pra ver cada detalhe que eu jamais vi antes, assim. É impressionante, cara. Nunca vi antes numa TV de tubo, claro, né? Impressionante, cara. Impressionante mesmo, cara. Tá lindo demais, cara. Olha só que imagem linda, cara. Ficou espetacular. Simplesmente espetacular, cara. Lindo demais, cara. Deixa eu só mostrar pra vocês o último jogo agora. Olha só, galera. Olha o Virtua Fighter 2 como é que ficou, gente. Que isso, cara. Vem não, papai. Vem não. O Hangout é sempre melhor, né? Cara, olha a imagem disso, cara. Espero que vocês estejam conseguindo ver, cara. É impressionante, cara. Vem, vem. Vem. Vem, papai. Dá um soquinho. Tira o meu chapeuzinho. Vem, papai. Vem, papai. Ah, ele não quer bater. Ele sabe que eu vou pegar a perna dele. Ele sabe que eu vou pegar o braço e a perna, né? Vem, papai. De novo, de novo, papai. Ah, errei. Vem. Vem, papai. Ah. Ele não vem, cara. Vem. Ladrão. Lau, seu lalau. Vem. Ele não vem, cara. Vai ali. Vem. Ah, não quer vim? Então, toma. Então, galera. Era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Como é que fica a imagem nessa televisão espetacular, né? A Sony Wega. Cara, tá muito bonito. Tá muito boa a imagem mesmo, cara. Gostei pra caramba. Acho que foi um grande negócio. Comprei ela do carroceiro por 60 reais, cara. 60 reazinhos, cara. Cara, andando com uma televisão dessa, né? De bobeira, na rua. Sabe lá onde é que ia parar isso aí. E, cara, consegui por um preço muito em conta, cara. E o melhor de tudo, tá tudo funcionando perfeito. Ela só não veio com controle remoto. Mas o controle remoto da televisão antiga funcionou nela. Todas as funções. Então, não me fez muita diferença, né? Falando nisso, a outra televisão está aqui, tá? Se alguém quiser fazer rolo nela, né, cara? Ela tem entrada S-Video. Vídeo composto, né? Só não tem entrada vídeo componente da Sony Wega, né? Mas tá aí. Se alguém aqui do Rio de Janeiro quiser fazer rolo, tem que fazer uma limpezinha. Nem que precisava colar aqui, né? Os hubs aqui estavam tudo colados nela. Mas é tudo questão só de limpezinha mesmo, estética. Ela tá toda funcionando, tá? Se alguém quiser fazer rolo nela, tá bom? Se quiser pegar ela, se for aqui do Rio de Janeiro. É uma ótima televisão também, 29 polegadas, Sony Trinitron. Tá bom? Se alguém quiser, entra em contato comigo aí pelo e-mail que tá aí na descrição do canal. E faça a sua proposta aí. Mas eu só vou enviar pro Rio de Janeiro mesmo, se a pessoa vier buscar, cara. Porque eu não tenho como enviar isso pelo correio, né? É muito grande, é muito pesado. Você pesa pra caramba. Você tem que ser duas pessoas pra levar. É igual a Sony Wega, cara. Então é isso aí, galera. Eu vou me despedindo de vocês. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal